Olá. Oi, boa tarde. Boa tarde, doutora, tudo bem? Oi, tudo bom, Mari? Tudo bem. Primeiramente, eu queria te agradecer por disponibilizar seu tempo para ter essa conversa com a gente, para esclarecer algumas dúvidas sobre enxaqueca, que eu acho que vai ser um assunto muito legal, muito importante a gente estar abordando. Ah, que bom, que bom. Imagina só, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer a gente estar aqui, estar conversando e também sobre esse tema, principalmente, que eu gosto bastante também de falar. Então, obrigada. Obrigada pelo convite. Então, vamos começar, doutora. Explica para a gente o que é exatamente a enxaqueca. Então, Maria, assim, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, né? Ela é mais prevalente nas mulheres e desde, mas pode acontecer desde criança, pode acontecer nos homens também, mas a gente, o que a gente vê realmente é que é mais prevalente nas mulheres, ela está muito relacionada com a alteração hormonal, então é bem comum ver, né? Na mulher, quando começa ali, viram os ciclos menstruais, né? Que a mulher entra na adolescência, que geralmente é quando começam as crises. Mas a gente, né? Tem criança, né? Já desde criança, geralmente daí tem uma história familiar, então a gente fala que é uma doença, hoje já se fala que a enxaqueca é uma doença genética, porque tem essa história familiar, né? Geralmente tem a história que a mãe tinha, as tias, ou pai, às vezes, né? Vô, avó. Então, tem essa história familiar. E a pessoa que tem essa propensão genética com alguns gatilhos, que para algumas pessoas não provoca dor, e em outras pessoas esses gatilhos eles podem provocar, então eles podem levar a crises, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa já tem uma predisposição genética, tem enxaqueca, e aí quando ela, por exemplo, com chocolate, vem uma crise. Ou, às vezes, com luz forte, né? Um sol, um dia muito forte, muito quente, vem uma crise. Então, é um gatilho que, para outras pessoas, não provoca dor, mas para quem já tem aquela predisposição, então pode ser um fator de causar, né? Uma crise de enxaqueca. E aí ela tem algumas características, né, Mari? Então, quando a gente fala da enxaqueca, então é esse tipo de dor de cabeça, e ela tem algumas características clínicas que daí a gente leva em consideração, então, para se fazer o diagnóstico de enxaqueca. Então, acho que essa é uma outra questão que o diagnóstico de enxaqueca é um diagnóstico clínico, né? Não tem um exame, às vezes as pessoas, ah, eu quero, né, vou fazer um exame para demonstrar enxaqueca. Então, não vai, geralmente não vai aparecer, né, em exame nenhum, porque a gente leva em consideração a história clínica. Então, a característica da dor de cabeça, como que ela se comporta, se ela dói de um lado só, se dói dos dois lados, se quando vem a dor, né, é uma dor em aperto, ou se é uma dor que pulsa, né? Então, quando ela é pulsátil, ela é mais característica da enxaqueca. Quando ela vem acompanhada de náusea, né, de enjoo, ou mesmo de vômito, essa alteração que tem no período menstrual também, né, bem característico. Então, a gente leva em consideração todas essas características clínicas para a gente dizer que, ah, realmente, é enxaqueca, né? Ou não, é um outro tipo de cefaleia. Então, é sempre com base na história clínica. E é uma doença que ela, quando vem essa dor, essa crise, ela é incapacitante, né? A pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue fazer as suas atividades do dia a dia, né? Ela, né, deixa de fazer muita coisa por conta dessa dor, né? Sim, sim. Então, ela tem prejuízo no trabalho, nos estudos, né? Tem que ficar protegida de luz e tudo mais, né? É, então, parar, né? Tem que parar tudo que tá fazendo porque tá com dor. Pega estar lá, tá num evento social, numa reunião de família. Tem que ir embora porque tá com muita dor, né? Tá no trabalho. Então, às vezes, perde dia de trabalho porque tem muita enxaqueca. Então, a gente sempre, né, leva isso em consideração. Por quê? Porque isso acaba limitando, né? Prejudica a qualidade de vida, né? Interfere na qualidade de vida. Tem gente que, ah, sei lá, tem enxaqueca há anos, né? E vive com dor há muito, muito tempo. E é uma das coisas que a gente fala aqui. Viver com dor não é normal, né, Maria? A gente pode se acostumar com isso, né? Então, daí a gente fala. A gente pensa em tratamento. Em tratamento profilático mesmo, né? Pra gente tentar evitar essas dores. E aí, tem gente que tem. Ou que tem dor que até é fraca, né? Vamos dizer assim, uma dor é uma dor fraca. Mas é sempre. Então, a pessoa assim, ah, eu tenho dor todos os dias. Não é aquela dor forte, incapacitante. Mas é aquela dorzinha que tá ali, sabe? Às vezes a pessoa fala, eu acordo com dor e eu durmo com dor. Ela tá todo dia ali. Ah, daí faz atividade física. Durante o exercício físico, às vezes, pode piorar. Durante o esforço. Sofre algum estresse, piora mais. Mas tá lá, tá todo dia naquele fundinho da cabeça, né? Como a gente ia escutar. E tem gente que tem essas crises fortes, né? De ter que ir parar tudo. Às vezes, tomar, daí, um analgésico oral e não melhorar. Daí, tem que ir pro pronto-socorro pra fazer medicação na veia. Porque daí, só isso melhora a dor. Então, a gente leva também em consideração como que a pessoa se sente, né? Pra gente indicar o tratamento. Ah, é uma dor mais fraca, mas é contínua. Não, é uma dor super forte que vem poucos dias no mês, mas são dores incapacitantes. E depende muito dos hábitos de vida da pessoa, né? Sim. Mudanças de hábitos, de alimentação, de atividade física. Tudo isso tem que ser mudado pra pessoa conseguir o controle, né? E não depender somente de medicamentos. É, exatamente. Porque o que a gente, às vezes, até escuta, né? Que as pessoas, assim, ah, que tem muita dor, né? Que vivem com dor de cabeça, até falam Ah, mas eu já fiz de tudo e minha dor não melhora. Né? É uma frase que a gente costuma escutar, assim, com frequência. Já tomei um monte de remédio e minha dor não melhora. É, e aí a gente tem que pensar que o tratamento da enxaqueca, realmente, ele não se baseia só no uso de remédio, né? Não é só no uso de medicação. Então, a gente, até, né? A questão, assim, de medicação mesmo, quando a gente fala, ah, vamos usar medicação. Ou a pessoa fala, ah, eu uso, né? Eu já usei um monte de tipo de remédio e não melhorou. Então, a gente tem os remédios que a gente usa pra tratar a crise da enxaqueca, pra tratar aquele episódio agudo de dor, que são os analgésicos, os anti-inflamatórios, né? Então, a gente vai usar ele, ou aqueles específicos de enxaqueca, né? Os sumatriptanos, os naratriptanos, né? São os mais comuns. Mas ele é um remédio pra fase aguda, né? Mas o objetivo dele não é prevenir a dor, é tratar naquele momento. E aí, quando a pessoa tem muita dor, né? Que nem a gente comentou, ou tem dor todos os dias, ou pelo menos mais do que 15 dias no mês, a gente já fala que essa pessoa tem uma enxaqueca crônica, né? Então, tem mais de 15 dias de dor em um mês, já tá indicado a gente fazer um tratamento profilático, um tratamento preventivo. Ou, vamos dizer assim, não tem 15 dias de dor no mês, mas quando tem dor, vamos dizer que sejam duas ou três vezes no mês, as dores são incapacitantes, né? Tem que parar tudo que tá fazendo pra ir lá, ficar lá no quarto escuro, ou pra ir pro pronto-socorro fazer medicação, também tá indicado fazer o tratamento preventivo. E aí, a gente pensa, bem, quando a gente fala em tratamento preventivo, que a gente fala nisso, né? De mudança de estilo de vida e de medicações específicas pra trabalhar a profilaxia mesmo, né? Pra trabalhar a prevenção. E aí, quando, né? Vamos pensar assim, tem inúmeros tratamentos preventivos, se a gente falar de medicação, né? Tem classes de remédios específicos pra isso. Mas o que que a gente vê? Que a pessoa, ela só usando o remédio, ah, só vou usar a medicação, e não mudar realmente a hábito de vida, o resultado, ele não vai ser, a gente não vai chegar naquele resultado que a gente gostaria, né? Então, o resultado, ele não vai ser super satisfatório, se a gente não, né? Não, 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 não fizer essa mudança de estilo de vida. E daí, né, tem todos aqueles cuidados que são super importantes, né? Eu acho que talvez até mais do que o próprio medicamento, porque tem gente que a gente entra, olha, vamos melhorar o sono, né? Vamos ajustar a alimentação, a prática da atividade física regular, e às vezes só com isso a gente já consegue controlar, ter um bom controle das crises. Eu acho bem bacana. E as emoções, tem um impacto na piora da dor, em cadear uma crise? Tem, tem também, aham. É bem, a gente vê que tá bem relacionado, sabe, Mari? Acho que tanto pela questão do, ali, do estresse, né? De, ou às vezes a própria ansiedade, ou algum distúrbio de humor, né? Como a depressão. Então, eles acentuam os quadros de dor. Às vezes a gente vê, vamos dizer assim, que quem, né? A pessoa que tem enxaqueca, passou por um estresse agudo, às vezes no trabalho, né? E aí, aquilo ali já é um gatilho pra crise. Então, às vezes eu tenho um paciente aqui que é adolescente, né? E tá em época de prova, né? Final de semestre, final de trimestre ali. Tá em época de prova no colégio, ou na faculdade. É um gatilho pra dar crise de enxaqueca. Ou, né, o estresse em si, sobrecarga de trabalho. Então, a gente vê que isso realmente funciona como um fator, né? Tanto pra desencadear crises de enxaqueca, mas também pra acentuar. Então, às vezes a pessoa, ela já tá com dor, ela passa por um estresse grande, aumenta a dor, né? A dor, ela fica mais intensa. E aí também, a questão dos distúrbios de humor, né, Mari? Acho que a questão ali, por exemplo assim, a ansiedade, a depressão. A gente sabe que quem tem um distúrbio de humor, por exemplo, como depressão, tem uma sensibilidade, né, acaba ficando mais hipersensível, mesmo a um gatilho, que daí vem a desencadear uma crise de dor. Então, acaba tendo mais dor por conta disso, né? Já percebe. Tem estudos mostrando, né, que pessoas que têm depressão acabam tendo mais dores crônicas, né? Às vezes tem mais fibromialgia, né, dor crônica como um todo. E as, né, a dor de cabeça, mesmo a enxaqueca também, né? Sim, com certeza. É bem, acho que é uma relação bem, bem forte, assim, né? Acho que você acaba também percebendo, né, Mari, no... Sim, é. Isso mostra pra gente o quanto é importante cuidar da saúde emocional também, né? E mudanças de hábitos de vida também, né? Que sempre vão contribuir tanto pro físico quanto pro emocional. E mais uma dúvida que eu tenho aqui sobre os medicamentos. Eles podem ter efeito colateral? Tanto esses medicamentos que são usados pra prevenir a crise, no caso da enxaqueca crônica, e o uso de analgésicos, eles vão ter efeitos colaterais? Eles podem prejudicar ainda mais? Sim, acho que aqui é uma questão bem importante, assim, bem bacana você ter comentado sobre isso, Mari. Uma questão, acho que é em relação aos medicamentos, aos analgésicos. Isso é bem importante. Por quê? Porque quando a pessoa toma muito analgésico, vamos dizer assim, ah, toda vez que tá com dor, toma um Tilenol, toma uma Dipirona, toma um Ibuprofeno, um Dorflex, Neuzaldina, né? São os mais comuns que o pessoal toma. Quando a pessoa toma muito analgésico, ela faz, ela entra, vamos dizer assim, num circo vicioso, que acaba fazendo dor por efeito rebote da medicação. E aí aquela enxaqueca acaba se transformando numa situação que a gente chama que é cefaleia crônica diária por abuso de analgésico. Então, de tanto tomar analgésico, ela acaba tendo mais dor de cabeça. Aquilo aumenta, ele faz uma bola de neve. Então, vamos dizer assim, a pessoa toma um analgésico, a dor melhora, quando o efeito do analgésico tá terminando, é como se o cérebro ele pedisse por mais medicação, né? Por mais remédio. Daí a pessoa vai lá e toma mais. Daí a dor de cabeça vai melhorando, o efeito do remédio vai passando, o cérebro opa, eu quero mais medicação. E aí volta a doer e a pessoa toma mais remédio. Então, quando a pessoa toma, né? Que toma esses mais de 12 a 15 dias no mês de analgésico, ela já tá fazendo esse, né? Essa retroalimentação. Então, já... Então, ela passa a ter essa situação que chama, né? Cefaleia por abuso de analgésico. E aí, um dos tratamentos, o que que é? A gente é tirar o analgésico. Então, a gente tem que tirar esse vício, vamos dizer, do analgésico. E com isso, a gente consegue ir melhorando a dor de cabeça. E daí, nas situações, a gente indica fazer esse tratamento preventivo, porque daí a gente tira essa situação desse abuso de analgésico, né? Mas, claro, daí, mesmo no tratamento preventivo, a gente, dependendo da classe de medicação que a gente for utilizar, a gente tem também efeito colateral, né, Mari? Então, vamos citar aqui alguns exemplos, né? A gente pode usar... Um dos medicamentos que a gente pode usar pra fazer esse tratamento preventivo é o topiramato, por exemplo, né? Então, o topiramato, ele é da classe dos antiepiléticos, usado pra melhorar a convulsão. E ele foi visto ali nos estudos que ele melhorava a enxaqueca. Então, ele era um bom tratamento pra enxaqueca. Mas, claro, ele... Melhor, ele tem que usar todos os dias, porque justamente vai fazer essa prevenção, mas ele tem os seus efeitos colaterais, né? Então, ele pode provocar sonolência, às vezes ele pode fazer como se fosse uma desatenção, sabe? A pessoa tem mais dificuldade pra se concentrar, faz como se fosse uns pequenos lapsos de memória. Às vezes faz formigamento nas mãos, também é um outro efeito colateral. Então, a gente sabe que todo... Acaba que todo medicamento tem algum efeito colateral. Outra classe de medicamento, a gente pode usar a metriptilina, a norpriptilina, que também tem efeito colateral, né? Pode ter ganho de peso, fazer constipação. E aí, por fim, não, mas já tem de 10 anos pra cá, assim que a gente vem utilizando a toxina rotulínica, daí o tratamento da enxaqueca. E aí, é um medicamento, né, que ele faz, ele é tópico, né, que a gente injeta em pontos específicos, com o mínimo de efeito colateral, porque ele acaba que tem, né, o efeito dele é praticamente local, não faz aquele efeito sistêmico que os remédios de oral fazem, né? Então, ele é um tratamento bem direcionado, bem focado. Então, a gente fala que até hoje, fazer essa associação, né, da aplicação da toxina rotulínica, junto com essas mudanças de estilo de vida, né, mudança de hábitos, com terapias, daí, complementares, né, a gente fazendo, tem a fisioterapia, mesmo acupuntura, né, daí acho que entra a fisioterapia, enfim, a gente faz, né, seria um trabalho em conjunto, a gente está falando, assim, de tratamento, né, um tratamento completo, né, um tratamento padrão ouro, assim, para o paciente. É, eu acho que o ideal seria usar o mínimo de medicamento possível, na menor dose possível, e nisso entrariam as práticas, né, as técnicas integrativas, como a microfisioterapia, a acupuntura, que vão buscar ali no organismo da pessoa a origem disso que está acontecendo, né. Muitas vezes tem um fundo ali, essa origem pode estar relacionada com alguma emoção, com algum evento vivenciado, né, que nisso a microfisioterapia vai buscar e vai eliminar aquilo, né, principalmente porque é uma é uma doença que está ali sempre é, sempre tendo crises, né, é recorrente, né. Recorrente, é. Então, nisso a microfisioterapia e a acupuntura, elas são muito bem indicadas para, e acabam tratando o organismo, né, a saúde como um todo, estimulando a saúde e tudo mais. E junto com mudanças do estilo de vida, né, alimentação, sono, tendo bons hábitos, né, acho que essa é a chave para a pessoa conseguir entrar num processo de cura, né. Sim. É, eu acho que você citou bem a, acho que o X realmente da questão, assim, é de tratar a causa, né. Isso. Não ficar usando só paliativos, né, analgésicos que vão fazer tão mal, né. É, exatamente. Porque a gente vai estar, vamos dizer assim, ah, está usando analgésico, tá, vai tirar a dor, vai melhorar a dor, mas a gente está agindo no fator causal, né, no problema em si. Está pagando incêndio, né, mas não vai estar atuando na causa. Eu acho que a grande questão, realmente, é como você falou, a gente ir lá e trabalhar na causa. Então, ah, será que a causa é um fator emocional, é o estresse? Ou, às vezes, é um distúrbio do sono, né. Às vezes, a gente vê bem comum. Então, a pessoa não dorme bem, tem um distúrbio do sono, já acorda com dor de cabeça, né, já acorda com enxaqueca, ou aquilo, né, ou fica com sono lento, cansado durante o dia, lá no final do dia. Então, às vezes, vai ter uma crise pela fadiga, mas vem de uma noite de sono mal dormida. E aí, tá, a gente entra com medicação, tá, a gente melhorou. Mas a gente não atuou na causa. Então, às vezes, a gente melhora o sono, né, dessa pessoa. A gente trata, entra com uma intervenção. Pra melhorar o sono, a gente já consegue melhorar e reduzir as crises, né. Ou tem um distúrbio ali de humor, de ansiedade. A gente entra com, né, um tratamento específico, acompanhamento psicológico, psicoterapia, atividade física regular, né, que também vai ajudar na questão de humor, de ansiedade. Melhora as dores, né, o acompanhamento nutricional, também bem importante, né. Mari, então, essa visão integral, né. E aí, a gente vai, também vai atuando nos gatilhos, né. Aham. E quanto ao intestino, desbiose, inflamação intestinal, pode contribuir também pra ter mais crise de enxaqueca? Também, também. Aham. Então, é outra causa, assim, também bem, né, bem importante, interessante da gente comentar. Porque, às vezes, pode ser, né, a gente sabe que tem alimentos que são inflamatórios, e que daí, com isso, eles favorecem essa desbiose, né, que é o crescimento dessas bactérias que não são boas, né. E aí, isso aí pode ser um fator de, pra provocar, pra provocar crise, pra provocar dor de cabeça. E aí, por outro lado, quando a gente melhora a alimentação, ah, vamos entrar com alimentos que sejam anti-inflamatórios, que, ou mesmo, né, ingesta de probiótico, ou probiótico natural, ou probiótico através de suplementação, a gente equilibra a flora intestinal, melhora, né, essa desbiose, melhora a conexão do eixo do intestino-cérebro, e melhora a dor. E aí, isso aí, diminui crise também. Então, é bem interessante, e interessante a gente pensar como o organismo, ele tá relacionado, né. É, totalmente. Ele tá funcionando tudo 100%, assim, pra gerar saúde, pra evitar a doença, né. Exatamente. Bom, o que eu tinha aqui anotado pra perguntar, acho que já foi tudo, eu recebi uma dúvida na caixinha sobre o Botox, a pessoa queria saber como que era, como que é feita a aplicação, se é na face, que ela não sabia direito. Essa era uma das dúvidas. Tá. Então, são alguns pontos específicos, sabe, teve um estudo que foi feito, que chama estudo preempt, e eles avaliaram, então, dosagem, os pontos, então, é tudo já pré-estabelecido, a gente segue um protocolo, eu até tenho um protótipo aqui, que tá, sempre que eu deixo pra mostrar pros pacientes, que são os pontos de aplicação. Então, são 31 pontos no total, né, a gente faz as 5 unidades de toxina em cada ponto. Então, pega desde essa região frontal aqui, né, que é essa aqui no, né, que é de próximo, por esses musculzinhos aqui do meio, é, então, aqui mais frontal pra cima, aqui na testa, né, que seria mais nessa região. Tem 4 pontinhos na região temporal, aqui, e aí a gente vem com a parte de trás aqui. Então, desde a região, essa aqui é mais ocipital alta, mais ou menos nessa linha da, daqui de cima da orelha, né, então tem esses 3 pontinhos aqui, mais 2 pontinhos na raiz do cabelo, aqui no pescoço mais superior, e aí tem os pontos de trapézio. É, sempre bilateral, né, aquele, a gente tá ilustrando em um lado, mas sempre faz do mesmo jeitinho dos dois lados. Então, isso totaliza 31 pontos. É, e aí a gente faz nesses pontos já pré-estabelecidos, a, o efeito da toxina, ele começa mais ou menos em uma semana, 7 a 10 dias, a pessoa já percebe que começa a ter um alívio da dor. E o protocolo, então, ele prevê aplicações a cada 3 meses, porque depois de 10 ou 12 semanas, o efeito do Botox, ele melhora, ele acaba, né, ele termina, e aí a gente tem que refazer a aplicação. Então, o protocolo, ele prevê aplicações de 6 em 6 meses por 18 meses, então, por um ano e meio, né, que dá 6, 6 aplicações. Depois dessas primeiras 6, aí a resposta varia bastante de pessoa pra pessoa. Às vezes, a gente consegue deixar uma vez por ano, pra outras pacientes a cada 6 meses. eu tenho paciente que tem que continuar fazendo de 3 em 3, porque a gente não conseguiu mudar muito o hábito de vida, com a dor estressora no trabalho, então, acaba, sabe, fazendo ali 3 em 3, porque se passar muito, a dor volta. É. Mas depois desse um ano e meio, assim, varia, né, a gente avalia individualmente, de pessoa pra pessoa. Então, basicamente, o protocolo, assim, é esse, né, além de todos aqueles cuidados que a gente vai fazendo em paralelo. E a outra pergunta que eu recebi foi, mas acho que até já foi respondida, se a enxaqueca pode se agravar pelo uso incorreto de medicamentos, tomando vários tipos de analgésicos na crise, que foi o que você já falou, né? Então, esse abuso de analgésico, a gente fala, assim, que quando a pessoa até toma mais do que duas vezes na semana, assim, de duas a três vezes por semana que ela toma analgésico, isso já tá começando realmente a favorecer que ela venha ter essa cefaleia, ter uma piora da dor por tanto remédio. E aí, vamos dizer assim, quanto mais tomar, às vezes, né, aquelas associações, tipo Dorflex, Neusaldina, que são vários juntos, né, no mesmo comprimido, vários compostos no mesmo, acaba favorecendo mais ainda. Se forem analgésicos simples, menos. Então, a gente sempre, assim, no máximo ali, tentar, assim, no máximo duas vezes por semana, né? Mais do que isso, a gente já tem que pensar num, né, num tá certo, né? Então, tem que ter esse acompanhamento, assim, né, acompanhamento médico, multidisciplinar, pra evitar, né? Não é normal. Isso não só pra uma enxaqueca, mas pra quem tem cefaleia, assim, uma dor na coluna, também, que a pessoa, né, acaba tomando, se automedicando, e isso pode ter consequência, né? Sim, sem contar a questão de estômago, rir, enfim, né, de toda outra, né, do restante do organismo, assim, né? Então, acho que era isso, doutora. Então, só pra gente fechar aqui, que, além de tudo, né, das mudanças de hábitos de vida, de melhoras que podem ser feitas, nutricionais e tudo mais, a microfisioterapia, a acupuntura, são ferramentas muito válidas, assim como outras, osteopatia, né, outras técnicas, também, que podem ajudar, ali pro paciente ter uma melhor qualidade de vida, controlar essa dor, principalmente essa dor incapacitante, e que ela possa ter uma qualidade de vida, né, sem precisar tomar tanto medicamento e ter outras consequências por causa disso. Sim, é, eu acho que a grande mensagem é essa mesmo, sabe, Lari, da gente, acho que falar, né, levantar aqui que, realmente, viver com dor não é normal, né, a pessoa ter dor que fica sempre, tá toda hora tomando remédio, não é normal, então, sempre, né, se você tá à frente a uma situação assim, procurar ajuda, é, e ter em mente que, é, de tratar a causa, né, da gente ir lá e buscar a origem dessa dor e ter essa visão, essa visão integral do paciente, da nossa saúde como um todo, né, não vamos pensar assim, ah, vou tratar a enxaqueca só tomando analgésico pra enxaqueca, vamos ver o que que não tá certo no teu organismo, né, essa enxaqueca é só um reflexo de alguma coisa que tá, vamos dizer, que tá descompassada, né, então, acho que o grande objetivo e o grande alerta aqui, acho que a gente é levantar, né, essa questão da, da importância da integralidade, da gente tratar o paciente e de enxergar o paciente como um todo e fazer essa abordagem integral, né. Com certeza. Doutora Adriana, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por se disponibilizar aqui comigo e responder essas dúvidas e falar de um tema tão importante que com certeza essas informações vão ajudar muita gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Maria, é sempre bom a gente estar conversando e reforçando, né, trazendo a importância e de assuntos que são, que a gente vê bastante no cotidiano, né, então pra mim é um prazer enorme, conte comigo sempre. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou pedir pra deixar nos comentários que eu vou deixar essa live salva ali no meu Instagram e a gente vai respondendo, eu repasso pra você e a gente vai colocando ali as respostas, não fiquem com dúvida, manda pra gente, tá bom? Obrigada, doutora. Tá bom, um abraço. Boa tarde, tchau, tchau. É, você também, tchau, tchau.